Música Esse povo, o Senhor, está aqui nesta manhã maravilhoso. Oh, meu Senhor Jesus Cristo, pelo seu poder glorioso, Senhor. É fraco, Senhor, para este povo, para o seu povo, pelo seu poder maravilhoso, Senhor. Parabora do teu nome, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo?